E aí E aí Ah, caralho, não sei nada onde que eu tô aqui, mano Ó, Cássio, eu me recuso a fazer qualquer tipo de coisa nessa minha altura, tá? Fala que a enfermeira se rebelou Ah, e o quê? Se rebelou Ah, então vem aí, mano Eu tô aqui caído no chão aqui, cara Tô deitado no chão aqui, mano Os caras mexeram aqui Vai E aí E aí E aí O bom eu já aguardo E aí 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 Comum é o Jaraguá Comum no Guia Pé Asa 11 está indo para a rua Ronda e Calagem, 430 Vinde, Caso Clínico, QSL QSL, QSL Você atravessou o Vinde com o Flamengo Comum é a viatura deixando o 1º Delta nesta QT aí, para um breve 3.5, ainda no apoio da 540 Só para informar aos senhores que a 540 provavelmente com o rádio inoperante Além do pessoal que está desembarcado pelo 1º Delta, QSL Comum é o policial, o policial é anotado aí, QTC da 540, tem cara 6, bom procedimento policial no QAR Central, 518, enfinamento em nova 60, 518, com o final em nova Passivo Central, equipe permanece Time final inicial É o quarto, oitavo, primo, nono, nono Nova Natureza, 09, 15 de novembro, com a direita 10, 15 de novembro, com a direita O rapaz que está comigo O rapaz que está comigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL